Fala galera, tudo beleza? Bem-vindo ao canal João Fabrício, estamos aqui para mais um vídeo. Então é o seguinte galerinha, olha aqui. São Kinder Toy. O nome desse produto é Chocotoy. É igual ao João Fabrício Toy. Qual que eu vou abrir? Galerinha, isso aqui é, não sei, eu nunca tinha visto, né? É tipo um ovo com um brinquedo de surpresa dentro. Vamos testar, né? Vamos abrir, vamos ver. Hoje ele está com um amiguinho aqui, né? Qual que tu quer abrir? Eu quero abrir. O azul, pode abrir o azul primeiro. Depois dos outros. Isso, pode abrir. Eu nem vou bagunçar tanto. Já tem o embalado. Hum, cheiro bom. Cheiro da... Já está aberto. Já está aberto. Vê o brinquedo, vê o que tem dentro. Como é que isso é legal, né? Olha. Ai, aquele de bolinha. Ui, cuida. Deixa eu ver. Mostra para os amiguinhos. O E.T. Deixa eu ver. E.T. Não, é aquela... Pokémon? Ai, meu Deus, não foca aqui a coisa. Aquela do meu malvado favorito? É. Não, do... Os Incríveis. Os Incríveis. É, não sei o nome dela, é essa aqui mesmo. Aquela que estica? Não, não. Tá, então vamos continuar a dar a rosa ou a dor? Agora abre a rosa. Galerinha, lembrando que esse chocolate depois vai ser... Mãe, ô, galerinha. Olha aqui o que eu fiz. Nem estraguei. Vai sentir o sabor do chocolate, vai ser bom, depois... Brinquedinho eu gostei, galerinha. Achei legal. E é baratinho, tá? Não foi caro, não. Dessa vez eu não queria tirar assim, desse jeito. É, só pra desembalar é meio... Ô, abriu direitinho. O outro Minion. Não, não é Minion, é... Os Incríveis. Não, isso. Ai, não. Mas esse é diferente. Ah, você tem, verdade. Esse é o terceiro dele, mas a barriga é... A cor do vestido é diferente. O vestido não, né? É menino, que é a barriga redonda. Ah, tá bom. Ah, então... Esses são os brinquedinhos. Outro... E dá pra brincar com os dois, né? Com a bolinha. Né? Dá pra trocar a cor. Ah, que ovo! Meu Deus! Ah, ele é fácil de abrir. Só tirar assim. Já veio aberto. Ah, um Pokémon de novo. Olha aqui. É uma bolinha. A bolinha é igual a do Pokébola, mas... O quê? Oh, querido Pokémon! Ah, você também tem um, é? Deixa eu ver. É um Pokémon? Uhum. Meu Deus, o que é isso? É um gato? É um... Negócio, velho. Tá. Dizendo que foi esse, gente? Então foi. Ah, você tem que provar o chocolate agora? Vai ser gostoso? O brinquedinho é legalzinho. Legalzinho. Vamos provar o chocolate, vai ser bom. É o gatinho. O gato? Eu já provei um desse. Então prova. Vai ser gostoso. É gostoso, eu sei. Prova. Amor. Minha mãe comeu esse é o meu e essa dela. Galerinha, é enorme. Eu já vou colocar todos os ovos na geladeira. Não é? Espera aí. Não é igual aquele ovo, né? Mas o gosto é bom, é gosto de chocolate caseiro, gosto de ovo de Páscoa. E eu dou nota... 8 para esse... Chocotói. Que tem o nome do João Fabrício. Toi. É o da nossa mil. E é baratinho, galerinha. Quem me segue lá, quem segue o João lá no Instagram, é só me chamar lá no direct. Que eu falo para vocês quanto que eu paguei. Beleza? Então, pode achar agora. Foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então, tchau.